Deus, pagado pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimentos oferecer perdão. Quem pode ser o melhor amigo que é o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser o melhor amigo que é o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Aleluia, deixa eu encontrar aqui um louvor.